Olá turma, eu sou o Bruno e sejam todos bem-vindos a mais um vlog no nosso canal Olha pessoal, hoje eu estou muito, mas muito, mas muito feliz E sabe por quê? Porque nessa semana nós alcançamos a marca de 30 mil inscritos aqui no nosso canal Dá pra acreditar nisso? Olha o Golias ali, gritando de felicidade Vem aqui Golias, me dá um abraço, me dá um abraço Golias Não me morde, tá bom? Só um abraço Olha pessoal, ele não vai... Olha, tá vendo? Até a Juliá está querendo me morder Mas pessoal, 30 mil inscritos, de verdade, isso aqui é um grande sonho E esse sonho só é possível graças a você que está aí do outro lado Sempre aqui compartilhando suas ideias, comentando muito aqui embaixo, interagindo Olha pessoal, do fundo do coração, muito obrigado por fazer parte dessa família que só vem crescendo Mas ó, apesar de ele estar muito feliz, hoje eu estou um pouco preocupado também E eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês aqui também Que é reflexo do nosso vídeo anterior Mas antes disso, eu tenho que mostrar uma coisa para vocês que eu também fiquei devendo no finalzinho do vídeo anterior Vocês lembram que estavam nascendo os pintinhos? Pois bem, vamos lá fazer a atualização dos pintinhos Eu vou mostrar para vocês tudo o que nasceu Em seguida eu vou falar porque eu estou preocupado E a boa notícia é que está vindo por aí Vamos lá ver os pintinhos logo Vamos aproveitar que nós estamos aqui e ver se tem ovos ali nos gãos africanos Porque eu ia passando despercebido já Vamos ver, ó Estou vendo os matos bem revirados aqui Mas até agora foi só uma ilusão Vai pegar Está feliz também? É 30K É 30K, Golias Bom, naquele ninho não tinha nada Nesse aqui não tinha nada Olha aí o barbelão Ai, Golias De verdade, eu quase fiquei sem o dedo agora Ai, Golias, o que eu faço com você? Ele me faz acordar todo domingo, 7 horas da manhã para ir para a feira Não, 7 horas tem que estar na feira Então eu acordo mais cedo 3 horas para ir buscar a folha E é assim que eles me tratam Quase perdi meu dedo Bom, vamos lá ver os pintinhos que nasceram? Porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender É um mais lindo que o outro Ah, os turus estão quietinhos hoje aqui, ó Ô, turus, tudo bom? Vamos aproveitar que eles estão quietinhos ali, ó E vamos dar uma olhada no ninho também Porque vai que tem uma novidade aqui para nós, né? Olha os galinhos aqui atrás, ó Vocês também Faz tempo que vocês não botam nada, né? Ó, os garnizazinhos ali E aqui tem os ceraminhos, tá vendo? Olha lá Aonde o donadinho vai, as fêmeas vão atrás Vamos ver se tem alguma coisa aqui Eita, nada de ovo de Toulouse ainda E como sempre, como sempre O fiscal chegando E aí, vocês vieram fiscalizar aqui? Pô, mas o ovo que é bom, nada, né? Vou falar uma coisa para vocês Vamos ver aqui do outro lado Nada também Então tá bom Então tá bom Bom, nada de ovos de ganso por enquanto Infelizmente, nossa primeira tentativa, né? Foi um desastre Sendo bem claro e transparente com vocês Mas a esperança é a última a morrer Tenho certeza que da próxima vez Teremos excelentes resultados Olha o que eu acabei de achar aqui no chão Dá um bom suco, hein? Deixar ele guardadinho aqui Junto com os outros que eu já havia separado, ó Pronto Daqui a pouco Vou tomar esse suco de maracujá Agora vamos ver os pintinhos aqui Tá chegando aqui no viveiro Eu vou virar a câmera aqui Para ficar melhor para vocês, tá bom? Nós estamos chegando aqui no nosso viveirinho E deixa eu mostrar para vocês Tchan tchararã Tchan tchararã Olha só, pessoal Que coisa mais linda Ó, aqui é uma notícia boa e uma ruim, né? Ao mesmo tempo Vou falar ruim primeiro Depois a gente fica feliz com as boas Ó, a notícia ruim É que realmente só nasceram Esses cinco pintinhos aqui Vocês estão vendo só E a boa notícia é que eles estão se desenvolvendo Ficando fortes e saudáveis Olha só Nós temos esses dois da ponta aqui Vocês estão vendo com a peninha no pé, ó São... Eu esqueci a raça deles Eu não acredito nisso Pessoal, eu estou praticamente dentro do viveiro aqui, ó E de verdade eu esqueci a raça dos pintinhos Mas eu vou tentar de novo aqui Para pegar no embalo Esses dois que estavam aparecendo ali São pintinhos de... 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 Isso não pode acontecer de verdade Lembrei Sedosa do Japão É isso Vou virar a câmera de novo Esses dois pintinhos são sedosa do Japão Ninguém viu isso Vamos começar de novo Voltando aqui, pessoal Como se nada tivesse acontecido Nós temos aqui, então Após a eclosão Dois pintinhos de sedosa do Japão Que são esses aqui da pontinha, ó Vocês estão vendo só Esse aqui tem a peninha no pé Vira pra cá E aí, pessoal Vocês sabem me dizer Se é casalzinho Se é duas fêmeas Dois machinhos Vocês comentem aqui embaixo Por favor Me ajudem aí a decidir Se for um casalzinho Vai ser a coisa mais linda do mundo E os outros três ali São nagazakes Que tem dois pretinhos E o branquinho Vocês estão vendo só Então temos um total De cinco pintinhos aqui Agora tem que esperar Escrecer um pouquinho Pra gente poder definir o sexo Olha lá Tem um nagazake branquinho Que é aquele que Acabou de se esconder lá atrás E tem dois pretinhos ali, ó Um tá bem escondidinho E o outro tá dando pra ver Só um pouquinho deles Olha só Agora tá dando pra ver bem melhor Tá vendo, ó Os dois sedozinhas E os outros continuam escondidinho ali Esse daqui É o resultado dos ovos Que o Dudu lá no Sinti Já era Tá desligada E aqui tá nosso primeiro resultado Dos ganso africano Bom, infelizmente não deu nada Que esses ovos nós havíamos percebido Que estavam Começou Alguns estavam brancos Outros estavam se desenvolvendo mal Esses aqui estavam desenvolvidos Mas infelizmente Estavam galados Mas infelizmente acabou Não nascem Ó Eu voltei acampando ali Deixei bem baixinho Porque eles ainda dependem De um calor externo, né Já que eles não tem uma mamãe E olha lá, deu pra ver um pouquinho do ganizé Vocês viram só? Bom, vamos deixar eles quietinhos aqui Que eles estão bem assustados Eles estão bem arisquinhos Na verdade estão descobrindo o mundo, né Olha, vocês vão fazer história Aqui na hora de você criar, viu? Podem acreditar nisso Fala a verdade Os pintinhos são as coisas Mais lindas do mundo, né Ó Agora tem um ceraminho ali atrás Vocês estão vendo só Ele tá ali fazendo barulhinho Chamando fêmea Ele tá todo fogosinho Mas as outras fêmeas de ganizé Nem dá bola pra ele Daí ele fica ali Pensando que elas vão vir Vou tentar filmar pra vocês Pra vocês ver como que é o cortejo dele Ah, ficou com vergonha? Ah, pessoal Ele ficou com vergonha agora Não quer mais fazer o cortejo, não Mas ó Continua assim, tá bom? Você tá no caminho certo Eu tenho certeza que logo, logo Vai ter um monte de galinha aí nos seus pés Tá bom? Cadê seu irmão? Ele tem um irmãozinho, pessoal Que é o clone dele Tá por aí Daqui a pouco ele aparece Ih, foi embora Não quer graça, não Eita Acabou de cair outro maracujá aqui Eita que esse suco vai ficar bom hoje, viu? Olha só O suco de maracujá tem que ser assim, ó Bem forte Também não quer desgraça, não Tá com vergonha ali, ó Tá ali, andando pra lá e pra cá Mas não quer muita graça, não Pessoal, lembra que eu falei no começo do vídeo Que eu tava um pouco preocupado? Pois bem, eu tô chegando aqui, ó E vou mostrar um motivo pra vocês Deixa eu vir aqui pro outro lado Que vai ficar melhor pra ver Opa! Rapaz Espero que eu chegue vivo no final desse vídeo Quase caí ali Vocês viram só? Primeiro eu esqueci o nome do Genzee Agora eu quase caí O que que tá acontecendo? Mas enfim, pessoal O motivo de eu estar um pouco preocupado É esse aqui, ó A nossa biquinha tá muito fraca Tá fraca de verdade E o nível tá cada vez mais baixo Vocês estão vendo só? Lembra que eu falei aqui no vídeo anterior Que tinha um deck? Agora tá dando pra ver o deck, ó Tô pisando aqui O nível da água Era pra estar pelo menos até aqui, ó E ó como tava vazio Vamos ver se a gente consegue ver Alguns peixes aqui de novo Aí qual que é a ideia desse vídeo aqui? Nós iremos lá na nascente Lá em cima, ó Pra ver se tem folha Pra ver se tem alguma coisa entupindo Pra gente poder melhorar a vazão aqui E torcer pra que chova, né? Porque essa seca Infelizmente a nascente vai Perdendo bastante água Olha que coisa linda Olha o tanto de peixe lá, ó Muitos peixes E a angola continua fraca Bom, nossos peixinhos estão aqui comendo Vocês estão vendo que o nível da água Tá muito crítico Vamos subir lá agora na nossa nascente, ó Que é exatamente ali No pé dessa árvore E vamos fazer uma limpeza Pra gente ver se consegue melhorar a vazão Enquanto isso Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como que tá saindo Bem pouquinha água, ó Aqui, ó Tá vendo? Tá meio que gotejando só Não tá nem saindo água Olha lá, ó Tá bem fraquinha Eu vou mostrar pra vocês O caminho inverso, tá? De onde essa água tá vindo Olhem só que flagrante Quando uma galinha resolve Que quer virar um pato Eita! Será que uma tilápia pegou o pé dela ali? Vocês viram o pulo? Que susto! Bom, pessoal Vamos lá ver Aonde Nossa Bica Nasce Vocês vão ver só Se tudo é certo A gente vai conseguir ver água Saindo da terra É um privilégio É um presente de Deus Isso daqui Bom Como eu mostrei, né? Ela deságua aqui Tá gotejando Tá saindo bem pouquinha água E tem um cano que vem aqui, ó De fora a fora Enterrado aqui, ó Aí passa aqui Pelos nossos amigos barulhentes Enche o laguinho deles Tá vendo? Ambos os lagos Aí por gravidade Ela entra num caninho ali E vai lá pro lago principal Lá embaixo Onde nós acabamos de vir Ó, estamos chegando aqui Vocês estão vendo aqui, pessoal? Olhem só Esse cano tá aqui E ali tá Nossa Nascente Daqui a pouco a gente vai chegar lá Vamos chegar ali na Nossa Nascente Tô chegando aqui em um local Que tá meio que abandonado Cheio de galho Tá vendo, ó E um dos nossos inscritos aqui O Arthur Dias Deu uma super ideia E pessoal Eu gostei de verdade Quero compartilhar com vocês aqui Pra ver o que vocês acham Ele disse bem assim, ó Oi Bruno Adorei esse vídeo Bruno E também estou com uma super ideia aqui Por que você não faz um viveiro Atrás do recinto dos gansos Toulouse E começa a criar coelhos? O que você acha da ideia? Olha Arthur Dias Eu sinceramente Eu adorei essa ideia E não tinha pensado nisso antes Então pessoal A ideia do Arthur é essa aqui, ó A gente pegar esse espacinho aqui Vocês estão vendo Que tá meio abandonado Praticamente tem uma ave Tá tendo acesso aqui Porque tá cheio de galho ali Essa árvore aqui Tá soltando um monte de galho E tá meio que Com esse aspecto aqui de abandonado Tem uma caixa d'água virada De ponta cabeça Então a ideia dele É transformar isso aqui Em um recinto Pra pôr coelhos O que vocês acham da ideia? Coelho também A gente pode pôr os porquinhos da Índia Junto também, né? A gente pode soltar Todo mundo aqui, ó E vai ter bastante espaço Pra eles correr Vai dar até pra gente rolar Aqui na terra coelhos O que vocês estão achando da ideia? Comentem aqui embaixo O que vocês acharam E se vocês tiverem alguma ideia Pra você criar também Comenta aqui, pô, pessoal Uma cabeça pensando É ruim Agora se tiver várias cabeças pensando É muito bom Imagine 30 mil cabeças pensando agora Pô, a gente vai transformar isso daqui Em um parque temático das aves Um dia, se for nesse ritmo E, ó Vamos lá na nossa biquinha agora Porque nós temos que Pôr ela pra funcionar Na verdade ela tá funcionando, né? Tem que dar uma limpada Pra ver se consegue aumentar A vazão dela Oi, pessoal Ah, deixa eu mostrar uma novidade pra vocês Olhem só, olhem só Perceberam alguma coisa? Eu não acredito Vocês não perceberam nada? Eu vou de novo, hein? Olhem só Olhem só aqui, ó E aí, perceberam? Vocês estão devagar, hein? Agora eu vou falar, então Pessoal, aqui era uma madeira Toda velha Agora tem um portãozinho Olha o que chique Portãozinho aqui, ó Bem grito, né? Ó Portão Fala a verdade Tem um portão raiz Esse aqui Um portão de criador Que barulhento Vamos lá na nossa nascente agora Aqui, pessoal Chegamos na nossa nascente E olhem o estado que ela está Tá totalmente cheia de folhas aqui Essa árvore nessa época do ano Ela começa a soltar muitas folhas, ó Em todo lugar tem folha E periodicamente eu tô limpando isso daqui E hoje eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço essa limpeza E por incrível que pareça O cano que abastece os lagos Estão aqui debaixo Mas, ó Pra ela não entupir O que eu faço? Vocês estão vendo que tem uma madeirinha aqui E tem outra madeirinha aqui, ó E nessa madeira tem uma tela Então, essa tela é justamente Pra facilitar a limpeza Porque eu levanto aqui Então ela vai trazer toda Matéria orgânica Todas as folhas Toda a terra que possam estar Aqui por cima Então eu vou Remover ela aqui agora Pra gente ver Tentar ver a água, ó Ela tá ali Uma das nascentes É exatamente ali Naquele buraquinho Outra ali Naquele ali E outra ali, ó Eu vou remover isso tudo aqui agora Pra ficar bem melhor Pra gente ver E pra tentar verificar A água saindo ali da terra Tomara que consigamos Pessoal, já tirei todos os dejetos aqui Tirei todas as folhas Vocês viram só como a redinha Ajuda bastante E já conseguimos ver um pouco de água Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Com bastante detalhes Mas antes eu quero mostrar aqui Um recadinho que o Lucas O nosso inscrito aqui do canal também Deixou aqui pra nós Vamos ver se vocês concordam O vídeo hoje tá cheio de sugestão É isso aí, pessoal Vamos interagir bastante Se você tem alguma ideia Comenta aqui embaixo Vamos lá Esse daqui é o tamanho do texto do Lucas Eu preciso imprimir Porque se eu não lembrei O nome de um pintinho Imagina decorar um texto desse tamanho Então vamos ler o comentário Do Lucas Henrique B. Silva Aqui pra nós Ele disse bem assim Bruno, uma sugestão Por que tu não pesquisa Umas plantas ou árvores Para plantar em volta Dessa sua nascente Que ajude a aumentar A vazão da água Olha, pessoal Que interessante isso daqui Será que isso daqui Realmente é verdade? Eu não tenho experiência comigo Se você aí do outro lado Tem alguma experiência E conheça alguma planta Que ajude a aumentar A vazão da água Aqui Eu não sei A raiz vai perfurando Vai entrando Os lençóis freáticos Enfim Eu sinceramente não sei Mas é uma ideia Muito interessante Vocês comentem aqui embaixo O nome da árvore Que eu vou atrás A gente planta aqui em volta E vamos ver o que vai dar Vamos fazer isso juntos aqui E ele conclui assim Todo ano Na mesma época Tu pode fazer uma comparação Da quantidade de água Conforme as plantas Forem crescendo Verdade Gente, hoje Eu fiz uma análise aqui Ela está soltando 700 ml por minuto É muito pouco Geralmente quando está no verão Está chovendo muito Ela chega a soltar Até 25 litros por minuto Olha só, pessoal Como caiu Está caindo bastante O nível da água E aqui está cheio de pernilongo Está me comendo vivo aqui Mas enfim Vamos lá Vamos ver o que mais O Lucas Henrique comentou aqui Para nós Só uma sugestão mesmo Só uma sugestão mesmo Isso daqui Cara, é mais que uma sugestão Pode ser a solução Dos nossos problemas Porque imagine só Se nenhuma atitude for tomada Pode acontecer Dessa mina secar Se ela secar Não teremos águas No lago principal Não teremos água No lago do ganso Consequentemente Não conseguiríamos Mais criar as aves Então isso daqui Pode ser a solução Dos nossos problemas Cara Antes de mais nada Muito obrigado mesmo Adorei essa sugestão E vamos ver o que mais Ele diz aqui para nós Pessoal Só uma sugestão mesmo Eu me sinto tão próximo De você e do criatório Que quando assisto Seus vídeos Eu me sinto em casa mesmo Você sabe disso A criação não é mais minha A criação é nossa Então Sinta-se em casa De verdade Conforme você vai andando Eu já fico Agora Vai chegar em tal parte Tu é demais Sério Não, pessoal Eu não sou demais Vocês são demais Mas na verdade Nós juntos somos demais Tá bom? Fica combinado assim Agora eu vou virar a câmera Aqui para vocês Para conseguir verificar Direitinho de onde sai a água E Lucas, meu brother De verdade Muito obrigado Pela sugestão Eu tenho certeza Que isso aqui vai nos ajudar De uma forma positiva Olhem só, pessoal Tá vendo? A nossa vida aquática Começa aqui Aqui é um dos buraquinhos Onde ela nasce E ali é um outro buraquinho Onde ela nasce também Lembra que eu falei para vocês Que tinha um cano aqui? Pois bem Esse aqui é o cano Que leva água lá para baixo Eu tirei os entulhos aqui Eu já estou percebendo Que o nível da água Está aumentando Deixa eu achar um gravetinho aqui Aqui eu achei um gravetinho Eu vou cutucar ali Exatamente onde ela nasce Para vocês tentarem ver Ela saindo do buraquinho É um presente de Deus Isso daqui Quer ver aí? Vê só Vamos fazer uma baguncinha ali Aí a gente faz um barro Olha lá Aí a água nova Vai empurrando um barro Quer ver? Olha lá Vocês estão vendo só Olha que coisa linda Olha aqui, pessoal Olha lá Aqui, ó A água nova chegando Está vendo? Aqui já ficou bem limpinho Exatamente aqui Que ela está vendo Olha, empurrando Empurrando o barro E vamos ver aqui Do outro lado também Essa daqui Geralmente solta um pouco menos Está vendo? Mas vamos ver se sai alguma coisa Olha, não está saindo nada Então quem está alimentando aqui É só essa aqui por enquanto Vamos torcer para que chova bastante Para que ela volte E soltar bastante água Logo, logo Olha, deixa eu vir aqui Mais para trás Para vocês verem só Aqui eu construí Essa barragemzinha Está vendo? Quando ela está No nível dela Soltando muita água Esse cano aqui Não suporta a vazão dela Ela transborda para cá E começa a encher Essa parte aqui Essa parte aqui Onde vocês estão vendo É um lago desativado Ele não funciona mais Porque ele não está mais Represando a água aqui Eu fui Ele tinha até esse nível aqui Mais ou menos Aí eu falei Vou afundar um pouco mais Eu escapei essa parte aqui E agora Como resultado Ele não represa mais água Aí está vendo? Era um lago Isso tudo aqui Deixa eu dar um 360 Aqui para vocês verem Só Mas mesmo assim Quando está chovendo muito Ela transborda A água começa a vir Para esse lado aqui É claro que sai muita água Pelo nosso cano ali Ela transborda aqui E ainda assim A água chega nesse nível aqui Fica mais ou menos Uns 40 centímetros do chão Espero poder mostrar Isso para vocês aqui Logo lá É verdade pessoal Esse buracão aqui Dá uma super piscina Não dá? Mas poxa Um dia a gente vai recuperar ele Só Precisamos recuperar um dia Depois que eu terminar De fazer tudo Que eu tenho para fazer Pô Eu acabei de olhar Para um lugar ali Eu lembrei Que eu tenho que terminar De cavar aquele buraco Olha lá Vocês estão lembrados? É atrás desse pallet ali Nossa super caixa d'água Do vídeo anterior Eu tenho que cavar o buraco Dos gans seriópis Para poder fazer aquela caixa d'água Mas a prioridade Era essa bica agora Então nós arrumamos aqui Agora Eu vou pôr nossa grade ali De proteção Para proteger a biquinha ali Para quando as folhas caírem Não entupir ela de novo Porque vocês viram só Olha o tanto De folha que sai E vamos lá consultar na ponta Para ver se aumentou a vazão Eu estou olhando ali dentro Que o nível da água está aumentando Isso é um bom sinal Significa que está saindo mais água Que realmente Apesar dela estar Com pouca vazão Devido a chuva Ela estava entupida também Agora está tendo Está aumentando o nível E lá embaixo A vazão vai estar maior Eu vou arrumar isso aqui rapidinho E vamos lá ver o resultado final Tomara que esteja soltando mais água E tomara que venha chuva também Vamos fechar isso aqui Prontinho Coloquei nossa grade de novo aqui Agora Está dando para ver A água saindo Está vendo pessoal Cobriu o cano aqui já Olha que maravilha Vamos lá embaixo agora Ver o resultado Para ver se está aumentando Olha lá Nossa biquinha Limpinha Vamos lá na frente Ver o resultado agora Pessoal Lembra no início do vídeo Que eu falei que ia ter Uma notícia boa Pois bem Vocês estão lembrados No vídeo anterior Que eu falei Pessoal Coloque aqui embaixo A hashtag Choque massa Vocês vão mostrar a nossa força Para eles nos notarem Pois bem pessoal Eles nos notaram E digo mais Falaram que vão enviar Alguns presentes Aqui para o Avis e Criar Eu sinceramente Não faço a mínima ideia Do que possa ser Mas vocês podem Tentar adivinhar aqui Eu vou tentar adivinhar também Vocês entram lá no site deles É www.choquemaster.com.br Olha lá a gama de produtos Que eles tem E comentem aqui embaixo O que vocês acham Que a Choque Master Vai enviar para o Avis e Criar Eu sinceramente não sei Mas eu acho que pode ser Um ovoscópio Pode ser uma gaiola Pode ser uma chocadeira Enfim Tem tanta coisa Que eu não sei E o que vocês acham mesmo? Olha só Você escutou? A Tu falou que acha Que é uma chocadeira também Então tá bom Ó Vamos lá agora Ver Nossa biquinha Para ver se está aumentando A vazão dela Estou chegando aqui Eu espero que o resultado Seja bem positivo Vocês viram só Que no início do vídeo Ela só estava gotejando E chegamos aqui Vamos lá Vamos ver o resultado Disso aqui agora Tá gotejando ainda Mas está saindo mais água Vocês estão vendo só Deixa eu tirar essa pedrinha daqui Tá bem crítico pessoal Oh maravilha Olha lá Parou de gotejar Tá vendo? Ela tá 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 constante Tá constante Viram só pessoal Apesar da falta de chuva Nossa bica também Estava um pouquinho entupida Nós conseguimos desentupir E agora a vazão da água Melhorou um pouquinho O resultado ainda é crítico Mas eu tenho certeza Que logo logo Essa seca vai passar E a chuva vai aumentar E nossa bica vai começar A soltar muita água E nosso lagão Vai voltar a ter muito Mas muito mais lida mesmo Para melhorar A oxigenação dos peixes Nessa época de seca O que eu faço? Eu ligo aquela bombinha ali Inclusive Eu vou fazer um ajuste nela Porque ela quebrou o reparo De dentro dela Eu vou precisar arrumar ela Para ligar Porque senão daqui a pouco Os peixes vão ficar sem oxigênio Logo logo Eu mostro ela ligadinha Aqui para vocês E como vocês podem ver Para variar Está ficando a noite Eu ia gravar um vídeo De duas horas Mas a noite Quis começar a cair aqui Então infelizmente Não dá para gravar mais E chegamos a um final De mais um vídeo Mas pessoal Como você sabe É sempre uma grande alegria Compartilhar tudo o que acontece Noves E Criar Com você que está aí Do outro lado E olhem só Essa conquista dos 30k De verdade Vocês não tem noção Do quanto eu estou feliz Se não fosse você Que está aí do outro lado Sempre compartilhando Sempre interagindo Sempre fazendo aquela troca De experiência Isso não seria possível Agora de verdade Eu adoraria Comemorar essa conquista Fazendo uma viagem Mostrando aves incríveis Por aí No Brasilzão Afora No mundo afora Mas Criação de ave é isso pessoal Quando sobrar um tempinho O que a gente vai fazer Vai lá Desentupir uma bica Vai cavar um buraco Vocês viram Tanta coisa que eu tenho Para fazer aqui Mas eu vou fazer aos pouquinhos E eu tenho certeza Que logo logo Isso aqui vai estar redondinho Aí vai dar para a gente Fazer umas viagens Por aí Para conhecer bastante coisa Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Mais uma vez Por essa conquista E até a próxima Tchau